Salve galera do canal Shadow Kabuki Games beleza galera tamo aqui com um jogo que foi né que a gente pessoal ganhou aí no games with gold do mês de junho Tô trazendo atrasado o bagulho aí pra vocês né eu fiquei sem controle aí pra quem ainda não tá sabendo então tá tudo atrasado tá tudo corrido aqui Mas beleza tamo de volta esse jogo aqui é o Dragon Age Origins eu nunca tinha jogado ele só cheguei a jogar um Dragon Age não lembro o que mais e E o Dragon Age Inquisition que o Inquisition eu gostei pra caramba Mas o Origins eu não tinha jogado ainda não Opa a pilha no controle tá acabando Beleza toque esse maguinho aqui O gráfico como vocês podem ver é razoável pra ser um dos primeiros né É um jogo 360 que entrou aí na retrocompatibilidade Ah galera tamo aqui a jogabilidade dele é até que é parecida com a do Dragon Age Inquisition Não é ruim a jogabilidade Não é ruim a jogabilidade É todo jogo Dragon Age Inquisition É cheio de De histórias Até onde vocês escolhas Que interferem no decorrer da 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 história Né galera Né galera E E com certeza É um game que chama a atenção de qualquer um Tchau 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 Aqui, não é o que está procurando. O que será feito? O que será feito? O que será feito? O que será feito? Então galera, estou salvando ali. Quem gosta gosta, quem não gosta não gosta. Mas é um jogaço ai. Principalmente se você for ligado na história e souber em inglês. Então é um jogo super válido e... A Microsoft arrebentou o dano para a gente. Os Slapin' Dogs... White Dogs 1 e Dragon Age Origins. A Microsoft arrebentou tudo cara. Dando esses... Dois puta games. Tá ai... Não sei para onde tem que ir, mas... Vamos ver na outra setinha. Será que eu caio e não caio. Aventário, avançado, espial... Vamos ver o espial. Vamos ver aqui de braço. Vamos ver aqui de braço. Road position. Ah, é ali? O objetivo. Outro aqui. Esse veinho aqui. Esse espirito. É galera. Vou finalizando esse vídeo aqui. Vocês já... Deram uma olhada ai. E... Para quem entende inglês... Vale a pena jogar. E... Se você não... Ficou muito ligado na história. Coisa que eu gosto de saber história. É... Também vale a pena jogar. Porque... É um game de RPG ai. Que não... Não tem o que falar mal dele. Entendeu? Ah, agora a gente ganha cajadinho. Porra. Ficou legal. Agora aumentou os nossos poderes. E agora nós estamos cajados. Hahahaha. Enfim galera. Vou finalizar esse game aqui. E daqui a pouco tem mais gameplay de jogo novo. Vamos lá.